O que você tem que fazer? Você vai ter que dar uma leve inclinação. E o mesmo caso para a outra, eu vou colocar ele como arranjo de costas, aonde ele vai ficar duas flores viradas aí e aqui não vai ter nenhuma. Para ele ficar com mais rigidez, o que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar esta varita, igual fosse uma orquídea natural. E eu vou estar prendendo. Eu posso utilizar tanto a fita floral como o arame. Eu vou utilizar o arame. Ele corta facinho com a tesoura. E eu vou amarrar ele com a palha da costa. Aí eu dou um lacinho para que não apareça este arame. Este excesso aqui eu corto. Essas folhas de orquídeas têm essa raizinha. Fica muito bonito e está aparecendo. Então você dá esta abertura. Todos estes produtos você vai encontrar no site da Nature. Agora, se você tem interesse em fazer um curso, eu tenho curso online, onde você pode ter muitas aulas explicando vários tipos de arranjos, de árvores. A variedade é muito grande do que você pode aprender. E você vai se profissionalizar. Se você já tem experiência, você vai aprender muitas dicas. Pode ter certeza que isso daí vai te ajudar muito. E eu tenho a mentoria também. Essa mentoria, ela ajuda muito, porque você vai estar aprendendo e vai estar num grupo de profissionais, onde você pode tirar dúvidas, conversar. Então isso daí é muito bom. O que eu estou fazendo, estou deixando as folhas maiores para trás. Deixa eu mexer essa. E eu vou colocar as pequenas na frente. E para realmente dar a impressão de que é brotinho essa daqui, então eu fiz, coloquei ela menor. Você vê, um arranjo super prático. Ficou fácil de fazer e que ele fica bonito em qualquer lugar. Terminamos o arranjo. Eu vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp. Caso você tenha interesse no curso online, manda uma mensagem e eu vou estar te respondendo. Eu também queria saber o que você achou desse arranjo. Você gostou? Uma proposta diferente? Um arranjo com duas flores? Se você vai trabalhar no ramo de arranjos, acaba sendo barato. Duas flores é bem mais barato que você colocar três, quatro flores. E ele ficou super delicado. E eu quero que você coloque aqui seu comentário, o que você achou. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.